Olá, queridos amigos inscritos e visitantes neste canal. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo despedindo desse microfone aqui que eu comprei há mais ou menos uns dois anos para melhorar a qualidade do áudio nos meus vídeos. Esse é um tipo de microfone direcional, ou seja, ele capita aquilo que está na direção dele aqui. E ele é dessa marca aqui, esse modelinho aqui, BYMM1. Então, conforme eu falei para vocês, esse é um tipo de microfone que ele capita tudo o que está aqui na frente. Além dele captar o áudio, ele também amplifica. Então, você pode estar mais ou menos uns dois, três metros de distância que ele vai captar a sua voz muito bem. E na época eu comprei na intenção de diminuir o ruído porque eu queria gravar vídeos para barbearia e como a minha barbearia é na beira de uma avenida, então tem muita poluição sonora. E eu comprei para que captasse o menos de ruído e focasse mais naquilo que eu precisasse gravar. Ele atende em partes porque ele melhora muito aquilo que você precisa captar, só que ele acaba pegando um pouco de ruído também. Então, se for para você gravar onde você tem um tratamento acústico, um isolamento acústico, então é bem interessante você ter um microfone desse porque ele vai captar todos os detalhes daquilo que você precisa, da sua voz e vai ficar em uma ótima qualidade. E esse é um tipo de microfone que ele é com cabo, esse cabinho P2. Você conecta aqui e a outra parte você conecta aqui na saída do fone do celular. Pronto. Você pode direcionar o microfone para você, para a sua voz ou para aquilo que você pretende captar o áudio. Por que é o último vídeo que eu estou fazendo com ele? Porque, na verdade, eu vou anunciar para vender ele, galera, porque eu gravava com esse celular aqui da Motorola e ele acabou que dando pau na bateria. E aí eu comprei um outro. Esse outro celular é o que eu estou gravando aqui, que é esse celular aqui, um Galaxy A54 da Samsung. Um celular muito bom. Inclusive, eu já fiz o unboxing dele mostrando alguns detalhes. Vou deixar um card aqui em cima ou um link na descrição para você estar dando uma olhada nele também. Só que esse tipo de celular não dá mais para mim usar esse tipo de microfone, porque ele não tem entrada para esse tipo de pino aqui, o P2. Nesse celular que eu estou gravando, você só consegue usar o microfone de lapela ou aqueles que é com cabo tipo USB, tipo de carregador. O fone de ouvido, ou você usa um fone de Bluetooth, ou com cabo USB tipo C. Então não dá para usar com esse tipo de cabo. E outra coisa, galera, eu agora não preciso mais desse tipo de microfone, porque o microfone desse celular que eu estou gravando é ótimo. Eu já fiz o teste com ele, estou gravando com ele, então vocês já podem perceber a qualidade do áudio. Não precisa de microfone. Por isso que estou fazendo o último vídeo. Quando eu comprei ele, eu fiz o unboxing, fiz o teste com ele, e depois de dois anos utilizando ele, eu quero dar minhas considerações finais para vocês. Talvez pretende comprar um microfone desse. Olha, esse é um microfone muito bom. Ele capta com perfeição a sua voz e amplifica também, quando ele estiver direcionado para você. Então vem assim, o microfone. Vem esse cabo aqui, que é para você usar no celular. Vem esse outro cabo aqui também. Você conecta ele ali. E essa outra parte você conecta em câmeras daquelas DSLR. Acho que é isso mesmo, aquele tipo de câmera. Ele mostra aqui. Dá para você conectar no celular, no tablet, no computador, e nesse tipo de câmera aqui. Então para isso que servem esses cabos aqui. Mas como eu não preciso mais deles, eu vou vender agora. Ele vem com o manualzinho também. Mostrando aqui como você deve fazer. Além do manualzinho dele, ele vem aqui com esse suporte que você conecta. E isso aqui você acopla a um tripé. Eu vou mostrar o tripé que eu estou usando aqui. O suporte para celular. Um estabilizador que dá para você comprar na internet também. E aí você coloca no tripé. Fica muito bom. Aí você direciona o celular no tripé com o microfone para você. E dá para gravar ótimos conteúdos. Muito indicado para gravar conteúdos onde a câmera ou o celular fica fixo. Sem você ter que ficar se mexendo muito, movimentando muito. Além do mais, ele vem com essa espuma aqui. Conhecida como dead cat. Para você colocar o microfone aqui dentro. E isso aqui dá para você gravar em ambientes que tenha vento. E não vai deixar ele captar o vento. Então para isso que serve essa espuminha. Que não deixe captar o barulho do vento. Tem uma caixinha também. Quando eu comprei ele galera, eu verifiquei no site da Boia. E vi que realmente ele é original. Tinha um número, um número serial para você verificar se era original ou não. Então está até aqui ainda o adesivo. Tem esse cardzinho aqui para você pôr o nome, modelo. Essas paradas aí. Mas como eu falei para vocês, eu verifiquei no site da Boia. Boia, Boia, não sei. E realmente é original, certo? Hoje tem modelos de lapela que tem um cabo muito maior. Que você coloca o microfone perto da gola da sua camisa, da sua camiseta. Então o microfone fica perto da boca. E ele tem um cabo muito grande. Então dá para você ficar assim, mais longe também do celular, da câmera. E também hoje já tem o microfone de lapela. Aqueles que ele funciona a distância, mas sem cabo. Esses aí me parecem bem interessantes também. Mas para quem quer comprar um tipo de microfone desse aqui. Para montar o setup para gravar. Fica aí a dica. Ele é muito bom. Bom para você gravar música, gravar áudio. Desde que seja em um ambiente que não tenha ruídos, barulhos de qualquer outra coisa. Porque ele vai captar também. Ele quebra pouca coisa esse barulho. Mas no geral ele capta junto. Agora se você também não se importa com os barulhos externos. Depende do que você for gravar. Aí sim dá para você comprar esse microfone e usar ele. Eu vou mostrar aqui o meu tripézinho. Junto com o meu suporte. Que é um estabilizador para celular. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu usava ele. Bom galera, aqui está. Eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Como que era o meu setupzinho. Meu setup para poder gravar. Que nem eu falei para vocês. Esse quadrado aqui, ele é um suporte e estabilizador para celular. Então você coloca o seu celular aqui. Ele tem essa regulagem aqui que você solta. Você ajusta, coloca o seu celular e aperta de novo. E aqui você consegue acoplar o seu microfone. Aquele suportezinho que eu mostrei para vocês. Certo? E aí você direciona ele ou para frente ou para trás. Depende do que você quiser captar o áudio. E aí esse suporte aqui, você pode usar ele só na mão. Por exemplo, se você for gravar em movimento. Você segura dos dois lados aqui. Ele serve como estabilizador. Como eu gravava vídeos, às vezes com ele, com a câmera fixa. Com pouco movimento. Então eu pegava e deixava ele firme aqui no tripé. Certo? Ou se você quiser também gravar em movimento. Você solta aqui. Vou tirar aqui para vocês verem. E pronto. Saiu aqui, entendeu? E aí como que você faz para gravar? Você vem, segura aqui dos dois lados. Ele tem esse apoio aqui. Para você colocar a mão mesmo. E o microfone você direciona para você. Caso você esteja falando. Ou se você quiser captar o áudio da frente. Você vira o microfone para frente. Você segura e vai andando. Beleza? Mas se você for gravar em um ambiente. Em que a câmera fica fixa. Estabilizada. Aí você vem e coloca ele no tripé de novo. Ele tem essas opções aqui do lado. Olha aqui para vocês verem. Para você colocar mais coisas. Tipo iluminação. E outros acessórios. Para poder melhorar a gravação. Conforme eu falei. Aqui no meio vem. Essa opção para você colocar o microfone. E tem esse negócio de tipo um parafuso. Que você aperta ali. Você encaixa ali. Vou mostrar para vocês como que faz. Ele tem essa pecinha quadrada. Você coloca ele naquele vão. Empurra para trás. Tem que ser assim. Beleza? E depois é só você apertar aqui. Para ele ficar bem fixado. Se você quiser virar o microfone. Você tira aqui em cima. E vira aqui. Aperta ele aqui. Que ele encaixa. Pronto. É assim que você faz. Para poder gravar os seus vídeos. Utilizando esse suporte aqui. Esse estabilizador para celular. Beleza galera? Então esse é o vídeo de hoje. Só mesmo o último vídeo. Que eu faço mostrando ele. E falando que realmente. Nesse tempo. Que eu estou usando ele. Valeu muito a pena. Ele me ajudou bastante. Principalmente para me gravar aqui. Os conteúdos. Onde a câmera. O celular ficava fixo. Ajudou bastante. A melhorar a qualidade dos meus áudios. Então fica a dica para vocês aí. Que por um acaso. Queira comprar. Vale muito a pena. Beleza? Então essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas. Deixe aqui nos comentários. Que eu vou responder para vocês. Se ainda não for inscrito. Se inscreva. Ativa as notificações. Que eu sempre estou postando aqui nesse canal. Dicas. Tutoriais. De produtos. De barbearia. Dicas de barbearia. Também dou algumas dicas extras aí. Tudo aquilo que eu for experimentando. E for adquirindo aí um conhecimento. Eu vou compartilhando com vocês também nesse canal. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E fui! Tchau. 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 Tchau.